Galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artube e no vídeo de hoje a volta do Corredor 2.6. É isso mesmo galera, o tão tradicional Corredor 2.6, ele voltou pro meta, ele tá sendo o Corredor mais jogado de todos aí, o deck de Corredor mais jogado. Vocês viram que na última temporada tinha até mesmo o Corredor com o próprio Terremoto e o deck de Corredor mais jogado não era esse aqui, era o de Terremoto com Pirotécnica, com Rainha principalmente também. Só que agora esse deck ele voltou a ser o mais utilizado. E vamos dar uma atualizada nas matchups galera, do 2.6 aqui pra vocês galera. É um dos decks que mais exige habilidade no jogo com certeza, então você nunca vai ver esse deck contra nenhum outro que tem números absurdos. Sempre você vai ver assim, bem parelho, os números bem apertadinhos, mas principalmente porque o jogador de 2.6 que venceu aquela match, ele teve que jogar demais. Começando aqui logo de cara contra o deck de Pecão galera, olha só, a gente tem vantagem mas é pequena contra o deck de Peca, 51.5% contra 48.5%. Reparem no que é mais interessante dos decks de Corredor 2.6, é a quantidade de jogos que tem deles né. Aqui ó, 12.215 jogos nessa match, a gente sempre vai ver números altíssimos, porque é um dos decks mais utilizados da história do Clash Royale com certeza. Contra o deck de Logbait, mais outra match que você vê bem parelho ó, 47.1 contra 52.9, 10 mil jogos contabilizados. Então é uma matchup extremamente aí dividida, mas é isso que vai aparecer muito no deck de Corredor 2.6. Já contra o deck de Porcos ali com Terremoto, diferente, aparece aí sim, 30% contra 70% em cima de 7.410 jogos. Aqui contra o deck de Logbait, só que dessa vez com Espírito Elétrico e Guardas, aí sim o Logbait aparece com vantagem 39.7 contra 60.2, tá? Aqui contra o deck de X-Besta também, X-Besta aparecendo com vantagem 36.3% contra 63.6. E eu quero lembrar uma coisa pra vocês, você vai falar assim, poxa Arthur, o deck de Corredor 2.6, segundo essas análises aí do site, não vale a pena o utilizar mano. Ele é um deck que parece que tá perdendo pra todo mundo, mas o que a gente tem que analisar real é a quantidade de jogos. São muitos jogos, pro Corredor, ele voltar a passar na porcentagem desses decks todos aqui, precisa de muitos jogos pra isso né. E como o Corredor 2.6, ele voltou pra esse meta e tem uma galera lá no topo utilizando ele, os números ainda vão estar contra o Corredor 2.6 com certeza. Mas eu quis trazer ele aqui pra vocês, pra justamente mostrar que ele voltou. Aqui contra o deck de Corredor Terremoto, isso aqui é número total dos últimos metas, tá? 41.1% contra 58.9, agora deve tá dando uma equilibrada. Contra o deck de Balão com Gelo, 46.2 contra 53.7%. Contra o deck de Cemitério, esse sim, esse Cemitério é mais recente. A gente pode analisar bem também, porque é muito claro, tem Lápide, tem o Tornado ali 26.8 contra 73.1%. E se eu for descendo, vocês vão ver que todas as metas ali são desfavoráveis pro Corredor. Mas isso não quer dizer que na prática, ali dentro da arena, isso vai acontecer. Porque os grandes jogadores de 2.6, eles fazem totalmente esses números aqui, o oposto disso. Aqui galera, algumas opções que você pode usar com ele, mas cara, esse aqui é o mais tradicional. Vou trazer aqui pra vocês essas opções, mas porque eu sempre trago mesmo como padrão. O Espírito ali, ele muda bastante, né? O Espírito Elétrico ali entra no lugar do Espírito de Gelo. O Espírito de Fogo também entra no lugar do Espírito de Gelo. Como eu mostrei pra vocês na última temporada, tava se usando aí com o Terremoto no lugar da Bola de Fogo. Agora não tá mais usando. Teve até o início dessa temporada da galera tentando usar com o Espelho. Mas eu já percebi que essa onda acabou. Já deu uma parada de se usar o Espelho aí nesse deck, beleza? O Cavaleiro também já deram uma testada no lugar do Golem de Gelo. Só que não funciona. É melhor você ter o Golem de Gelo nesse deck. Tem até a opção de você usar o Zap, mas na verdade uma opção que eu vi boa muito tempo atrás foi de Bola de Neve. Acho que o Zap não combina muito bem nesse deck. E muita gente que também não tem uma segurança aérea, né? Ele pode utilizar a Tesla no lugar do Canhão. Eu já vi muita gente utilizar. Só que não é comum entre os jogadores mais altos. E agora galera, agora sim mostrando bons números pra vocês. Que são os jogadores que mais estão com o troféu nesse momento do Clash Royale, certo? O jogador Ierso ali com 7.949, ele tá com a quase 8K. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque tem ótimos jogadores ali com muito troféu. Lá no top 30, no top 20, mano. Olha a quantidade de jogadores que tem quase com 8K. Todos eles nesse top que eu falei. O Yasu, que é um dos melhores jogadores. Se não, o melhor jogador de 2.6 também voltou a utilizar 2.6 nesse meta. 7.945 troféus. Aqui o Jetoff, o jogador francês, 7.915. Aqui embaixo a gente tem outro asiático na quarta colocação, 7.907 também. Você vê que é só troféu alto atualmente, tá? E aqui na quinta colocação, o Harold com 7.882. Todos esses jogadores bem pertinho de pegar 8K já nessa temporada. Então, primeira partida, galera. E eu falo pra vocês. Por mais que vocês tenham visto que nas estatísticas os números não são bons pro corredor. Vocês viram que na quantidade de troféus de jogadores aí é excelente esses números, tá? Eu vou colocar ali já um corredor logo de cara avançando pra cima daquela torre. E já vou colocar uma Fire pra cima aqui desse Arqueiro Mágico. Vou colocar também esse carrinho... Esse carrinho não, né? Eu tô tão acostumado a ver o carrinho de canhão no meta que eu já falo logo carrinho de canhão. Ele deu ali até que um bom zap, né? Não tem como negar isso, não. Eu vacilei muito colocando aquele Golem de Gelo um pouco mais recuado. Era pra eu ter colocado a tempo desse Mago Elétrico não conectar na minha torre. Mas nesse momento a gente tem uma diferença até pouca em relação a dano de torre, né? O nosso oponente tá com 3.190 aqui com 2.795. Logo de cara já aviso a vocês que isso aqui é um deck de P.E.K.K.A. O corredor provavelmente tem muita chance de bater sempre. Então a gente tem que só evitar o máximo de dano possível. Eu vacilei aqui, coloquei esses esqueletinhos aí. Não foi a tempo mais uma vez. Dei vacilo, mas cara, vamos aos pouquinhos aí elevando o nosso jogo. Ele vai vir com essa P.E.K.K.A. Então a gente vai colocar isso aqui, puxando pra cá. Já vamos colocar essa Mosqueteira por aqui também. Perfeito, beleza. Essa Mosqueteira tem que ajudar em relação àquela P.E.K.K.A. ali. Vamos colocar os esqueletinhos por aqui. Belezinha. Já vamos dar o corredor aqui. Beleza. A gente chama a atenção da P.E.K.K.A. Ótimo. Eu só vou dar um tronquinho aqui. Só pra conferir que essa P.E.K.K.A. não vai bater na nossa torre. Já vou colocar ali o canhão daquele lado. E olha a defesa que a gente fez ao mesmo tempo que a gente atacava com o corredor. Deu super certo, pelo menos de momento. Já vou colocar mais um Golem de Gelo por aqui. Pra gente não tomar dano nenhum naquela torre ali. A outra torre já vai dar conta ajudando demais. E agora é uma questão só da gente se defender. Vocês viram que eu joguei três corredores na partida, se eu não me engano. E já foi o suficiente pra levar uma das torres. Ele até forçou pra caramba aqui a nossa torre. E não arrumou nada, pelo menos até o momento. Eu vou colocar mais uma vez o corredor. Porque eu acho que ele vai dar P.E.K.K.A. de trás. Ele não deu P.E.K.K.A. Mas deu pelo menos um Príncipe. A gente forçou dessa vez ali um pouco mais do que realmente deveria. Eu vou colocar essa Mosqueteira por aqui. Já vou colocar os Esqueletinhos na Meiuca. Vamos dar uma Fire aqui. Já vamos puxar ali. Beleza, perfeito. Ele vai dar um Zap provavelmente ali. Acabou não pegando. Eu podia ter aproveitado até mais isso aí. Vamos colocar mais uma vez aqui. Vamos colocar chamando a atenção dessa bandida também. Perfeito, por enquanto. Tudo defendido, galera. 30 segundos. A defesa foi excelente. Eu não preciso mais atacar. Eu não vou fazer isso, né? Porque senão realmente eu vou ficar bastante exposto aqui nesse jogo. Já vou colocar aqui um Espírito atrás. Eu imaginei que ele pudesse vir atacar de P.E.K.K.A. Mais uma vez. Ele deve dar uma Fire novamente. Vamos colocar isso aqui. Belezinha. Vamos colocar o Tronco. Certo? Vamos ciclar um pouco mais. Já vamos colocar aqui chamando a atenção a Bandida e também a nossa P.E.K.K.A. Já vamos colocar isso aqui. Beleza, galera. A gente distraiu muito bem tudo ali. E GG, galera. Vitória pra gente. Primeirinha desse jogo. Vamos dar uma olhada nessa matchup. Como é que ela tá saindo. Seguinte, claro. É uma matchup 56.44% em cima de 2.056 jogos. Mudando uma das cartas. Provavelmente deve ser por parte do meu oponente o Fantasma. Aí a gente tem 28 mil jogos. É muita coisa. Aí ficaria um pouquinho mais em desvantagem ali. 52.48%. Na verdade, isso seria menos de vantagem pra ele. Mas quase que um empate. A gente pode dizer assim. E mudando duas cartas aí dos decks, né? Seria 52% contra 48 também. Só que com 53 mil jogos. Provavelmente ele seria com Veneno. E o Fantasma seria essa situação ali. Beleza, rapaziada. Então vamos lá pro próximo jogo. Pegamos aí o Terroriste do Clã Bruce. E já vamos começar aqui com um corredor super avançadão pra cima da torre do nosso oponente. Ele começou com o Zap. Eu vou preparar uma Fire. Caso ele jogue alguma coisa. Não, ele não jogou nada. Só os guardinhas, né? Então não vale a pena a gente gastar o Zap com isso. O Zap não. O Zap ele que gastou. Não vale a pena a gente gastar essa Fire. Bom, a gente já começou dando um dano interessante naquela torre dele. Vou dar um tronquinho ali. Já vou dar uma Mosqueteira por aqui também. E eu vou ver se ele vai gastar alguma coisa. Tipo uma Bola de Fogo nessa Mosqueteira. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que ele... Cara, eu jurava que ele tava com algum deck como um Lava Round, por exemplo. Já vamos dar um corredor aqui. Já vamos dar uma Fire lá pegando esses Morceguinhos ali. Perfeito. O corredor vai bater pelo menos duas vezes. Será que bate três? Tá, não bateu três vezes. Ele não tem um Morcego pra combar. Isso é muito importante. O problema todo é que ele tem esse Mega que vai me dar Trabalheira. Vamos colocar isso aqui. Beleza? Eu ter gastado a Bola de Fogo lá fez com que ele pudesse fazer todo esse ataque, né? Que ele tá fazendo. Eu vou tentar não perder essa torre. Mas vamos lá, galera. Perdemos a torre ali, mano. Sério. Eu vacilei muito. Eu joguei muito mal. Eu não sabia que ele ia ter Golem de Gelo com Mega e Cavaleiro. Não faz o menor sentido. Mas é o que tá tendo, né? No jogo, né? Então vamos colocar os Esqueletinhos aqui. Já vamos forçar mais um corredor lá em cima. Ele colocou ali uns Guardinhas na hora. Deve dar um Mega. Se o Corredor bater uma vez já fica bom. Não bateu nenhuma vez. Então ficou péssimo. Mas, cara, eu não tô desacreditado desse jogo, não. Apesar de ser muito difícil da gente conseguir virar isso aqui. Dá pra fazer alguma coisa, quem sabe, né? Beleza? Vamos colocar os Esqueletos aqui e já vamos atacar. Ele deve dar Guardas lá. Tá? Ele não jogou nada por enquanto. Beleza? Mano, nosso oponente, ele aceitou. Que perderia aquela torre. Então a gente tem uma chance grande de virar esse jogo ainda. O lance todo realmente tá nesse Mega Cavaleiro. Que eu não sei como que eu vou passar, né? Mas tudo bem. Já vamos dar uma Fire ali. Se aquela Fire lá tivesse sido no início do jogo. Aí teria o que fazer. Como não foi. Isso que mais me complicou. Vamos dar uma Fire aqui empurrando pra trás. Perfeito. Ele tá vindo ali com mais um Dragão Infernal. Com certeza ele vai dar um Mega Cavaleiro nessa Mosqueteira. Cara, ele não tá gastando Mega Cavaleiro. Interessante isso aí. Belezinha. Gastou ali o Zap. Vamos dar um Corredor aqui puxando. Agora finalmente o Mega Cavaleiro vem. Exatamente. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Vamos ter que gastar uma Fire. Não vai ter jeito. Beleza. Vamos colocar o Corredor Avançado. Será que ele dá Mega pra pegar na Mosqueteira ou no Corredor? Fiquei na dúvida agora. Hum, tá bom. A Mosqueteira vai pegar um certo valor na partida. Vamos colocar mais uma Mosqueteira de trás. Essa Mosqueteira pegou um bom valor, mano. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Precisamos defender só aquele Balão. Mais um Corredor Super Avançado. O Tronquinho em cima ali. Muito bom. Tá, ele vai dar um Mega. Nossa, ele não deu Mega de novo. Eu tô achando que ele vai dar Mega toda hora. Ele não dá, mano. Beleza. Já vou mandar uma Fire lá naquele Dragão Infernal. Tá. A gente coloca isso aqui. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Vai Corredor mais uma. Muito bom. Muito bom. Excelente. Corredor bateu ali. Cara, era o Espírito. Eu acabei vacilando. Mas ainda dá. Vamos dar uma Fire aqui. Corredor lá. Bateu. E que virada impressionante que a gente teve, galera. Eu até peço desculpa nesse jogo. Porque eu simplesmente tiltei. E cara, eu tinha quase que desistido. Mas essa vai pro vídeo com certeza. Porque, cara, foi uma virada impressionante. Eu peço desculpa até pela concentração que eu tive. Eu não passei de que eu não falei nada. Eu só quis ganhar esse jogo. Então vocês pegaram nível de gameplay de alta qualidade. E, galera, é uma matchup que tem apenas 5 jogos exatamente usando essas cartas aqui. Mas mudando uma carta a gente vê que a gente não tem vantagem independente, né? Seja com 100% ali com 5 jogos apenas. Ou mudando uma carta e indo pra 96 jogos a gente tem 43% contra 57. E mudando duas cartas a gente tem 44% contra 56. Em cima de 1.233 jogos. Ou seja, aparecendo ali que tem mais vantagem pros decks de balão. E pior ainda foi a forma com que eu virei esse jogo. Vamos lá pra mais um game então, galera. Aqui o 2.6 fluindo, fluindo demais. Pegamos ali Marry. E já vou dar um tronquinho aqui, mano. Geralmente a galera com espírito de fogo sempre joga, né? O espírito de fogo eu não tava esperando ali. Senão eu gastaria até um tronco mais avançado pra pegar valor. Mas vamos já dar o primeiro corredor lá em cima com o nosso espírito. Eu vou fazer uma ativação de torre aqui, ó. Joguei aqui pra próxima torre. Acabei não... Não funcionou a ativação porque eu demorei muito. É um time realmente muito difícil. Provável que o nosso oponente deu um mineiro com essa rainha. Não, vamos dar só uma fire então. Beleza? Belezinha. Vamos colocar isso aqui pra não tomar nenhum hit daquela torre. E por enquanto a gente pode até avançar mais um corredor ali pra cima, hein? Vamos ver ali. Ele colocou um mineiro. Vamos dar um tronco lá de predict. Tipo, pegando um esqueletinho, alguma coisa assim. Tá, pegou aquela... Aquela valquíria já tá valendo alguma coisa. Aqui os esqueletinhos matou esse mineiro. E um primeiro dano pra gente até que interessante. Bom, vamos esperar. Ver se ele vai gastar um morteiro. A gente coloca isso aqui. Beleza? Ele deve dar uma fire na minha mosquiteira. Se ele for bem inteligente, ele vai fazer isso. Só... Não que ele não tenha sido inteligente. Só que seria melhor pra ele se ele tivesse dado uma fire. Vamos dar esse corredor pra cima ali daquela torre. Perfeito. Agora ele provavelmente vai dar um mineiro na frente da rainha. O que não faz sentido ele não fazer essa jogada, mano. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Eu vou tomar um dano de rainha. Será? Não tomei dano de rainha. Muito bom então a defesa. Deu um tronquinho pegando já o mineiro mais a rainha. E ainda peguei ali um valor bom com essa fire. Porque ele gastou o poder. Eu gastei só 4 de elixir pra defender ela. Então eu meio que defendi o mineiro com 2 e a rainha eu defendi só com 4. Basicamente foi isso, né? Vamos colocar o espírito daquele lado ali. Eu não sei se ele já vai forçar alguma coisa pra cima da minha torre. Tá. A gente coloca esse golem de gelo aqui. Beleza. Eu vou gastar uma fire lá. Em vez de gastar qualquer outra coisa. Já vamos dar um tronquinho. Beleza. A gente coloca isso aqui. A mosquiteira por aqui. Novamente. Ele deu o valor de fire pra caramba agora ali. A gente aproveita então. Tudo bem que eu também dei esse valor de fire pra ele. Vamos colocar isso aqui. Na verdade era o golem de gelo. Mas tudo bem. Eu tenho que usar mais canhão nesse mineiro. Eu tô vacilando em relação a isso. Mas enquanto ele tá dando o valor de fire, tá valendo, tá? Vamos colocar esse corredor aqui. Vamos colocar o tronco ali nos esqueletinhos dele. Beleza. Agora a gente vai ter esse corredor ali chegando sem o morteiro. Cara, se essa gente tivesse pego no golem de gelo e não no corredor, seria maravilhoso. Dessa vez eu não vou dar fire porque ele gastou o poder. Beleza. Vamos dar uma mosquiteira aqui. Ótimo. Como ele gastou o mineiro, a gente pode fazer isso aqui. Beleza, beleza. O corredor acho que bate uma vez. Muito bom. Mais uma vez corredor. Mais uma vez corredor. Muito bom, galera. Muito bom. Esse morteiro não pode bater na nossa torre. Eu tenho que já dar uma... Calma. Eu vou colocar o canhão aqui. Ele vai dar prova antes de uma fire no canhão só para passar. Beleza. Já que ele deu essa fire, a gente avança um corredor. Já dá um tronquinho ali. Muito bom. Vai pegar naqueles esqueletinhos. Ele vai perder a rainha de bobeira. Vai, corredor! Quase que o corredor bate. Eu preciso saber quanto dá de dano, mas tudo bem. Tá, eu vou esperar. Beleza. A gente coloca isso aqui. Já avança mais um tronco. E GG, rapaziada. Conseguimos mais uma partida. Levamos esse deck de morteiro para casa. Cara, teve um momento, não sei se vocês repararam, que eu estava jogando somente fire no morteiro dele. Porque ele estava realmente vacilando muito em dar todo esse valor para fire. Teve até uma hora que ele colocou a rainha mais o morteiro junto. Tomou uma fire geral. Então, meio que nessa partida, não foi nem que eu tinha vantagem ou coisas assim. É porque o nosso oponente realmente vacilou e deu muito valor para a gente. Olha só, rapaziada. Se você observar, exatamente esse deck tem 3.759 jogos. E a gente não tem vantagem. A vantagem é a do oponente e realmente é a do oponente. Esses decks aqui de mineiro com o morteiro, ele vai ter mais vantagem sobre os decks de corredor 2.6. Só que, como eu falei, depende muito de como cada jogador vai jogar. Depende muito de como eu escolhi jogar e como ele acabou jogando também. Mudando uma carta, continua a mesma porcentagem. Mudando duas cartas também vai para 12.000 jogos e continua a mesma porcentagem de vitórias e derrotas. É isso, clã. Deixa nos comentários o que você acha do deck de corredor 2.6. Para mim, é o deck mais habilidoso do jogo. E para você, mano? Deixa a sua opinião que eu sempre estou de olho no feedback de vocês, beleza? Eu quero lembrar que esse canal não foi feito para pedir o seu like e nem sua inscrição. Você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo demais aqui o nosso conteúdo. Certo, galera? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu te espero no próximo vídeo com o papel e a caneta na mão.